Tirou o Paulo César de cabeça de longe, golaço! Gol! Paulo César de cabeça faz um golaço com muita inteligência pro Pelotas! Que beleza de gol do Paulo César faz a festa na torcida do Pelotas! Olha a bola rolada, Jorge Muti no canto, goooooooool! Gol Pelotas! Jorge Muti faz a festa do torcedor pelotense, o torcedor do Lobo! Olha o Liedson, ele é rápido! Angel pediu, Liedson invadiu a área, chutou pro gol! Gol do Coritiba! Liedson, no seu forte, a velocidade, ele deixou todo mundo pra trás! Invadiu, mandou uma bomba e faz a festa na torcida do Coxa Branca em todo o Brasil! Olha a velocidade, o chute no canto! Gol! 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 A Silva empata o jogo! Uma bomba, uma reação fulminante da equipe paranaense! Cruzamento do Badelo, toque de cabeça! Gol! 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 Coritiba! Uma virada sensacional do Coritiba ali! Edson tocando de cabeça! E marcando o gol que coloca o time no Paraná de virada na frente!